Oi gente, hoje eu separei a resenha da Glatem, que mandou aqui pra casa já tem um tempão A manteiga de cacau, que é assim, maravilhosa Eu já venho usando, vocês sempre pedem resenha da Glatem por aqui Então hoje eu vou te contar tudo sobre essa manteiguinha Que tá ajudando o meu cabelo aí nesse procedimento todo que eu fiz duas vezes em menos de uma semana Então se você gosta de resenha, se você gosta de resenha, já clica aqui embaixo no gostei pra mim E bora descobrir tudo sobre esse produtinho A manteiga de cacau da Glatem é uma umectação super concentrada Composta por manteiga de cacau, que possui alto poder hidratante Além disso, ela é um antioxidante natural Essa manteiga de cacau é liberada pra no e low pool, indicada pra lisas e cacheadas Ela tem uma textura leve que não pesa nos fios O cheirinho dela é um cheiro bem suave, que lembra um pouquinho o chocolate Tem duas formas de usar Se o seu cabelo for cacheado ou muito danificado Você vai aplicar mexe a mexe depois de lavar o cabelo com shampoo E deixar agir de 20 a 60 minutos Agora se você precisar de um tratamento mais leve O tempo de ação é de 3 a 10 minutos Também depois de lavar o cabelo com shampoo Como meu cabelo passou por um processo muito agressivo Eu optei deixar por 20 minutos Então lavei meu cabelo com shampoo E fui enluvando a manteiga de cacau Mexa a mexa no comprimento e nas pontas Coloquei uma toquinha e deixei agir por 20 minutos Enxaguei e finalizei com um condicionador Depois sequei meu cabelo com um secador E esse é o resultado Meu cabelo ficou bem macio Com o volume reduzido E o frizz também diminuiu bastante O meditação e nutrição não é a etapa Que meu cabelo mais gosta Mas agora é a que ele mais precisa E deu super certo com essa manteiga Eu sempre falo aqui da minha dificuldade de encontrar produtos de nutrição Que não deixam meu cabelo pesado Que não deixam meu cabelo mais frizz Que não deixam meu cabelo esquisito E realmente assim é uma assada Não é fácil Mas esse produto me ajudou muito Eu senti que ele realmente deu aquela tratada O meu cabelo estava bem poroso Eu senti que ele deu uma pesada no bom sentido O cabelo deu uma encorpada E o cheirinho é maravilhoso Se você é chocólatra que nem eu Você vai adorar Além de ser liberada para Noilô Noilô Eu vou deixar aqui embaixo no box de inscrição Link para comprar O cupom desconto e a composição se você quiser conferir Se você já usou essas manteigas da Glápido Tem várias Me conta aqui embaixo qual você usou Porque eu confesso que eu já quero as outras também Um beijo e até o próximo vídeo Tchau